Existe sim uma intenção por parte do governo de fazer mais uma parceria com os hospitais privados do Estado de São Paulo. Desde o início do governo já tivemos vários programas e este alinhamento entre o poder público e os hospitais privados e as redes privadas é bastante evidente desde então. Nós estamos conversando através das associações que representam os hospitais e não necessariamente hospital por hospital. Então isso está sendo feito e devemos estar finalizando isso muito em breve.